Daí depois você foi se formar em eufônio. Então, na verdade é o seguinte. A história é... Eu tinha um rapaz atrás de mim, eu toquei na banda por um ano, fui mandado embora porque eu era vagabundo, eu não estudava. Aí fiquei um ano tentando voltar. E o tenente não deixava eu voltar porque ele sabia que eu não ia estudar, entendeu? Mas fiquei batendo na porta, batendo na porta, que nem aquela parábola do juiz iníquo, né? Bati, 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 até que um dia ele cansou. Falei, tá bom, hoje eu vou fazer uma prova com você, se você passar, você fica. Só que eu fiz um trompete, porque não tinha vaga no trombone. Aí fiz, aí ele deixou passar. Voltei pra banda, só que eu não conseguia tocar trompete. Os agudos médios não saiam direito nenhum. E eu queria mudar de instrumento pra um instrumento que eu conseguisse. E aí eu, atrás de mim, tocava um naipe de eufônio que era excelente. Uma mãe bom mesmo. E aí eu gostei, apaixonei pelo instrumento aí. E fui falar com o tenente, deixa eu mudar pro bombardinho. Falei, não, bombardinho não, o naipe é muito bom, você vai estragar o naipe. Fica onde você tá mesmo. É bem assim. Por muito tempo, bati na porta, não deixou, mas saí da banda sem poder tocar eufônio. mas você... Mas você...